Três, dois, um, ação! Tchau, amores de Itálica! No vídeo de hoje, nós vamos falar de... Julio, de que nós vamos falar de... Hoje, calma, Darius, acorda... Hoje é o último vídeo do Desafio de 31 Dias. É verdade, caramba, eu tinha me esquecido. Gente, hoje é o último vídeo do Desafio de 31 Dias. Gente, desculpe, me sono veramente stanco, me sono adormentado qui, porque é stato um mês veramente empenhativo. Foi um mês muito empenhativo, cansativo, mas cheio de satisfações. Estamos muito felizes, ce l'abbiamo fatta! Conseguimos concluir o Desafio de 31 Vídeos em 31 Dias. Gente, não é fácil, hein? Fábio Barbiero, te l'avevo dito, é? Eu falei pro Fábio Barbiero, que tinha feito o desafio pra gente, ele achou que a gente não ia conseguir, mas conseguimos. Fábio Barbiero, do canal Minha Saga, o maior especialista em cidadania italiana do Brasil. Se você tá fazendo o seu processo aí de cidadania, de reconhecimento da cidadania italiana, procura o canal dele, que é muito bom. Fábio, o Fábio, aliás, hoje concluiu o desafio dele também. Ele também tinha 31 Vídeos pra gravar. Bom, então, do que nós vamos falar? Você deve estar pensando que acabou, né? Acabou, 31 Vídeos, chega, agora eu vou tirar férias. A gente nunca para na Itálica. E é o seguinte, eu deixei pra hoje, pra esse vídeo, fazer ao vivo, contar pra você qual é o próximo passo pra você que quer aprender italiano em 2018. Deixei o melhor recado pra esse vídeo ao vivo. E é o seguinte, aproveitando que a gente tá ao vivo, né? E você vê que tudo é ao vivo quando as coisas mexem, a câmera passa pra cá e pra lá. Mas é o seguinte, você aproveitou bem esse desafio dos 31 dias? Eu aproveitei pra caramba. Espero que tu haja imparado tantas coisas. Espero que tenha sido útil. Agora, se você quer maximizar, potencializar, o que a gente aprendeu nesses 31 dias, que foi bastante coisa, tenho certeza, você não pode deixar de se inscrever na terceira Settimana Itálica. A Settimana Itálica é um evento que a gente realiza semestralmente, basicamente, de língua e cultura italianas. E é uma porrada de língua e cultura italianas pra você. Se você gostou do desafio dos 31 dias, você não perde por esperar a Settimana Itálica. Quem participou das anteriores já sabe. É vídeo de meia hora, é a semana inteira, é convidado especial, é muita coisa. Pra se inscrever é fácil, eu vou te explicar. A Settimana Itálica começa no dia 26 de fevereiro. E a partir de lá é uma semana com um monte de vídeo de meia hora, entrevista em italiano, aula de língua, cultura, turismo, viagens, já já vou te falar o que vai ter. Pra se inscrever é fácil, é 100% grátis, é 100% online. Nesse vídeo, em algum lugar, você vai encontrar um botãozinho pra se inscrever. Se ainda não apareceu, porque o vídeo é ao vivo, às vezes demora um pouquinho pra aparecer, com certeza você encontra um link pra se inscrever na descrição do vídeo. Em algum lugar por aí tá. Ou, se você quiser digitar, tá aqui. Ou você acha o link que tá por aí na descrição desse vídeo. Clicou nesse link, você vai ser encaminhado pra página de inscrição da terceira Settimana Itálica. Lá, você vai colocar o seu melhor e-mail, aquele que você abre todos os dias, aquele que você passa pras pessoas que você gosta. E aí, com o seu e-mail, eu vou mandar um e-mail pra você. Então você me passa o endereço do seu e-mail e eu vou mandar um e-mail meu pra você, em meu nome, Darius Emrani, pedindo pra você confirmar que, de fato, quer se inscrever na Settimana Itálica. A gente faz isso pra evitar que tenha spam. Então você recebeu, você clica e aceita no meu e-mail participar da Settimana Itálica, ok? Agora, cuidado, tem gente que faz isso, que coloca o e-mail, só que depois diz que não recebeu o meu e-mail. Fala, Darius, você falou que ia me mandar um e-mail pra eu me inscrever na Settimana Itálica, eu não tô achando. Às vezes ele cai na caixa de spam. Ou às vezes ele fica, se você tem Gmail, vai naquela abinha lá em cima, chamado promoções. Então, procura bem no seu e-mail. Eu vou mandar esse e-mail pra você. E aí você clica e se inscreve e aí pronto. No dia 26 de fevereiro, você recebe o primeiro vídeo pra você assistir. O link pra você assistir é o primeiro vídeo da Settimana Itálica. E, Darius, duas perguntas. Diga. O evento é grátis, tem que pagar? Não tem que pagar nada, é 100% online, 100% grátis, vai complementar esses 31 vídeos do desafio e vai aumentar ainda mais o seu conhecimento de língua e de cultura italiana. E tem algum horário das aulas? É nessa semana só que as aulas ficam? Como é que funciona? Então, a Settimana Itálica, ela dura uma semana exatamente. Depois ela sai do ar, porque é um evento especial. Agora, você pode assistir a qualquer momento. Você pode assistir de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Durante a semana, você pode assistir em qualquer momento. Mais alguma pergunta? Quem que vai participar? Nossa, quem vai participar? Agora se prepara, senão vocês vão cair da cadeira. Quem vai participar? Então, a gente tem as seguintes participações. A professoressa Paula Batin, da Universidade de São Paulo, da USP. Ela que é autora da série Direfare Partire, Direfare Arrivare. Vocês com certeza a conhecem. Ela vai dar uma entrevista incrível para a gente sobre autonomia no aprendizado de línguas. A gente tem o Fábio Barbiero, que me colocou nessa roubada de 31 vídeos em 31 dias. Ele vai estar contando para a gente o processo de cidadania italiana, como funciona. Frases úteis para quem vai para a Itália reconhecer a sua cidadania italiana. Teremos também a Babi Campanaro, do blog Viva Toscana, com um monte de dicas de viagem, de turismo na Itália. E o tenor lírico, Paulo Paulillo. Gente, um tenor internacional, dando entrevista em italiano, é só na Itálica. Além de um monte de aula de língua e de cultura italiana. Enfim, é uma semana incrível. Aulas longas, cheias de coisa, do jeito que você gosta. Para aprender italiano, em 2018, é começando com o pé direito na Settimana Itálica. A gente já começou esse ano com tudo. Tenho mais algum recado para falar? Bom, acho que não. Gente, compartilhem com seus amigos. Pode marcar os amigos nos comentários. Quem já está inscrito, souber algum amigo que queira participar. Gente, grátis, online, fácil de assistir a qualquer lugar. No celular, no tablet, no computador. Marca todo mundo para assistir. Todo mundo vai gostar. Com certeza está muito caprichado. A gente fez com muito carinho. E nos vemos, então, na Settimana Itálica, hein? Nos ajudem a divulgar, porque a gente quer levar para o maior número de gente esse material 100% gratuito. E é isso. Se tiverem qualquer comentário, comentem no vídeo aí. E, bom, é isso. A gente vai continuar em contato aí nos próximos dias, com certeza. E agora, depois do desafio, entre o desafio e a Settimana Itálica... Entre o desafio e a Settimana Itálica, a gente volta para a nossa rotina normal de um vídeo por semana. Então, fiquem ligados que sempre aí no Face, no YouTube, vai ter vídeo da Itálica. E vamos lá. Em 2018, você vai falar italiano. Eu tenho certeza. Ok? A nossa parte a gente está fazendo e você vai fazer a sua também, que eu tenho certeza. Arrivederci! Tchau! 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 Tchau!